Mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar o trabalho desse ajuste, deste violino VE 431 da Eagle e ao mesmo tempo responder uma pergunta que é Violinos 3 quartos precisam de ajuste? Aí eu já amplio para os 2 quartos que são os meios, 1 quarto, 1 oitavo, 1 dezesseis Sim, todos precisam de ajuste Ah, mas ajusta tudo e a criança perde rápido É, roupa também é assim, né? Tudo a criança perde rápido O instrumento também, criança que cresce muito Mas precisa do ajuste para não atrapalhar o desenvolvimento musical de quem vai tocar Tá bom? Então deixa eu mostrar o ajuste que foi feito Como vocês sabem, ajuste das carvelhas, porque elas vêm desajustadas Ajuste da pestana, que estava muito alta Imagina uma criança, a dificuldade Limpeza dos poros do espelho, polimento do verniz, polimento O cavalete, ângulo, chanfros, abertura dos braços superiores e inferiores Tá bom? Juntamente com o ajuste da alma E aqui, só tomar aqueles 3 cuidados De esperar de 30 a 90 dias para ele abrir o som Mas deve ser tocado nesse momento Enquanto isso, tá bom? Sempre corrigir a posição do cavalete Após os ajustes Após afinação, melhor dizendo, se necessário Ou seja, verifique a posição se necessário e corrija E a cada 6 meses, em média Fazermos a manutenção periódica Tá bom? Espero que tenham gostado Qualquer dúvida, estou à disposição Obrigado